Olá, hoje é dia 11 de agosto, é quarta-feira e hoje é dia de Santa Clara. Você já se inscreveu na campanha Filhos da Senhora do Rocil? Essa campanha é que dá vida aqui ao santuário. Se você não se inscreveu ainda, aqui nesse número é só você mandar uma mensagem de WhatsApp dizendo eu quero fazer parte da campanha, pronto, as meninas já vão entrar em contato com você e desde já, muito obrigado. Nesse tempo em que nós estamos falando tanto de vocação, hoje é dia de Santa Clara. Santa Clara tem uma história muito interessante, ela era de uma família que tinha tudo, mas ela resolveu abandonar esse tudo que ela tinha, material, para seguir os passos de São Francisco de Assis. Tem até filme sobre os dois, Clara e Francisco. Então eles construíram uma história muito bonita de trabalho, dedicação, principalmente à igreja e aos pobres. E esses dois fizeram uma história muito especial. Hoje então é dia de Santa Clara, a gente quer rezar pedindo que ela seja inspiração para muitos jovens, muitas jovens, muitas pessoas assim, que às vezes pensam que tem tudo na vida já, mas na verdade falta ainda um sentido de vida. E Santa Clara mostra para a gente que, na verdade, às vezes quando a gente encontra o sentido da vida, tudo muda e a vida dela foi uma história muito interessante, que vale a pena a gente rever nessa quarta-feira, dia de Santa Clara. Hoje eu queria aproveitar, já que nós estamos nesse mês dedicado às vocações, a falar sobre as coisas da igreja, queria falar com você um pouquinho sobre a diferença entre as santas e Nossa Senhora. Tem muita gente que ainda confunde esses temas. Por exemplo, quando eu digo assim, Santa Clara foi uma mulher, uma mulher que se tornou santa. Santa Brígida é uma mulher que se tornou santa. Santa Teresinha, Santa Teresa, enfim, Santa Rita, são mulheres que se tornaram santas. Ok. Quando eu falo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Rocio, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, é uma mulher só com vários nomes diferentes. Veja como é interessante. Então, quando eu falo de Nossa Senhora, é a Mãe de Jesus, uma mulher só, Maria, que para vários lugares do mundo recebeu nomes diferentes. No Brasil, Nossa Senhora Aparecida, em Paranaguá, Nossa Senhora do Rocio, na França, Nossa Senhora de Lourdes, em Portugal, Nossa Senhora de Fátima, e assim vai. Tem tantos infinitos títulos, nomes para Nossa Senhora, a mesma Mãe de Jesus. As santas são mulheres, muitas mulheres. E é interessante assim, que todas as santas, essas mulheres que se tornaram santas, todas elas foram devotas de Nossa Senhora, a Santíssima. Se essas mulheres foram santas, Nossa Senhora é Santíssima, porque ela é a Mãe de Jesus. Então, é interessante a gente fazer essa distinção, porque elas não pertencem ao mesmo grupo, digamos assim. Ah, padre, mas Nossa Senhora também é santa? Claro, ela é Santíssima. Santíssima, é a Santa das Santas. E as outras mulheres, então, também são santas, somente santas, porque fizeram uma vida de santidade, construíram uma história bonita, enfim. E daí, a igreja deu a elas o título de santa. Aqui no Brasil, nós temos aqui, em Santa Catarina, não foi a primeira santa naturalmente brasileira, mas ela viveu praticamente o tempo todo aqui. Temos o santuário aqui em Santa Catarina, da Santa Paulina, que é naturalizada brasileira, digamos assim. E na Bahia, nós temos a Santa Dulce, famosa, conhecidíssima, irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres. Então, são santos bem próximos de nós. Ah, tem o São João Paulo II também, mas ele já é santo masculino, né? Estamos falando das santas. Mas, enfim, espero que esse tema tenha ajudado você hoje a esclarecer a diferença das santas e de Nossa Senhora. Vamos agora pedir a bênção de Deus pela intercessão de Nossa Senhora e também de todas as santas, né, de Deus, para a bênção da água e dos nossos objetos de devoção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedeu a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não se esqueça, depois que terminar esse vídeo, você mandar para os seus amigos, para os seus contatos e se inscrever na nossa campanha Filhos da Senhora do Rocio e também se inscrever no nosso canal do YouTube, Santuário do Rocio Paranaguá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.